Muito obrigada, professora. Agradecer à professora Bia e à professora Renata por estar aqui mais um ano. Estou direto de Foz do Iguaçu no momento, e vamos lá. Essa apresentação, então, ela é próxima ao capítulo final da tese, que foi construída anualmente com a participação no GT. A meu ver, ela foi nutrida esteticamente nesses encontros, embora pode ser o meu eu solipsista e não evidente, mas tem bastante da influência dos nossos encontros na pesquisa, assim como da minha participação no grupo de pesquisa História da Arte e Cultura de Moda, que é a minha conexão com a URGS, que permanece. Pode passar, por favor? Então, durante a tese, ao pensar anti-moda, por exemplo, moda punk, as vanguardas, os japoneses, os seis da Antuérpia, ou mesmo o McQueen, galiano, já até os anos 2000, eu apresento essa noção de experiência estética, que é um conceito que me acara, assim, desde a graduação. Então, por isso que, sei lá, é meio obsessivo, naquilo que deixa de ser o belo no sentido aprazível, como a moda do século XIX, a arte clássica, e eu procuro explicar essa beleza no que é estranho, ou mesmo repugnante, no que desperta o choque, que coloca o espectador e a moda, como cita, citando a professora Renata Pitombo, em estado de crise, né, a Renata cita isso nos anos 90, a moda dos anos 90. Dessa forma, eu chego ao limite do que pode provocar um estranhamento, beirando a estados patológicos na moda dos anos 90, que não só institui um padrão de beleza no aspecto doentio, aí eu coloco o Erwin Chic ali, vai ser muito rápido, porque, né, é difícil aprofundar os conceitos. Como desencadeia de funções do público, que buscava atingir esses padrões. Além disso, a tese lida com algumas temáticas de horror, em que a experiência estética é possível justamente nesse choque, no inicialmente impensável como belo. Mas, ao chegarmos em 2020, parece que o choque, o apavorante, ele não funciona mais do mesmo modo. O monstro, ele não mais paralisa, mas ele transborda, transborda o belo. E esse termo de moda no terceiro milênio foi porque eu participei de um seminário durante o sanduíche na França, e aí o pedido era a beleza no terceiro milênio. E aí eu comecei a pensar nessas questões de, além do belo contemporâneo, que é o texto do grupo, o livro do grupo da Renata, do pessoal do Corpo e Cultura, se eu não estiver enganada aqui. Então, a gente pensar, falar em terceiro milênio, talvez. Dessa forma, parece que a experiência estética na contemporaneidade não se dá mais no choque com o estranho, necessariamente, como acontece, sobretudo, nos anos 90 e início de 2000, pois é a multiplicidade do estranho que constituem os novos cânones de beleza, sem padrões definidos. E esse outro estranho não é mais chocante, mas seria o desejável. É importante notar que não considero isso uma generalização massiva. Eu acho que é até meio tópico dizer que isso é massivo. A indústria de moda e mídias vem modificando suas abordagens, mas sabemos que o caminho até uma ausência total do padrão de beleza, o clichê da magreza, altura ideal, proporções alinhadas, acho que isso ainda leva algum tempo. Então, pode ser mesmo tópico e bastante específico essa impressão desse, digamos assim, novo prazer estético, ou um prazer estético possível nesse momento. Hoje, esse prazer seria nessa alteridade que transborda, na diferença que era por tantos anos escondida, mas que a moda parece ser o lugar onde ela deve emergir. Então, as imagens apresentadas aqui são os recortes nessa tentativa de compor as possibilidades da beleza nos anos 2020. O estudo da experiência estética no terceiro milênio está diretamente relacionado com implosões identitárias e múltiplos modos de existência. Pode passar, por favor? Então, trazendo assim, por que falar monstro, né? Pra não ser assim mal interpretado de forma agressiva, eu remeto um pouco a Michel de Montaigne, o primeiro filósofo a compor uma fenomenologia do estranho, lá no século XVI. Ele poderia ser visto como um fundador da antropologia, aquele cara que, pela primeira vez, teria procurado subtrair as deformações etnocêntricas que, em geral, acompanham essa relação com o outro, Montaigne sentia-se atraído pela distância e pela diversidade, tanto por sua percepção estética quanto intelectual. Ele, inclusive, tem alguns ensaios sobre os canibais no Brasil, esse tipo de coisa. Então, as deformações físicas ou culturais eram percebidas por Montaigne como diferenças, intrinsecamente naturais. O que parecia bizarro deveria ser estudado e entendido como natureza, e isso fascinava o autor por ser um transbordamento de realidade, como se o monstro fosse um excesso de presença. E, a partir disso, a gente poderia utilizar essas provocações dos ensaios de Montaigne e esse próprio livro que eu coloco na página, que é o do Lice Aldrovandi, é um monstroio, uma história, que seria uma catalogação dos tipos humanos e relativamente humanos, com deformidades e aberrações que comporiam o universo no século XVII, agora é o ano do Montaigne, do Aldrovandi. E aí a gente podia usar essas provocações para pensar as transformações dos próprios pós-humanos, e aí citando o livro do Thomas Tadeu via Dona Haraway, a questão do ciborgue e tal, essas deficiências naturais, artificialidades e aperfeiçoamentos do corpo, e pensar, por que não, as modificações corporais, que são trazidas de modo sempre estigante pela professora Bia, nas suas apresentações e artigos por aqui, por exemplo, próteses de todo gênero que vestem corpos, e se referem a mutações tanto estéticas como científicas. Pode passar, por favor. Então, chamar o monstro, não necessariamente, isso aí é só para ilustrar a questão da body modification, em homenagem à professora Bia, ao chamar o monstro não realizamos necessariamente um juízo de valor, mas é uma afirmação estética desse estranho, inesperado. É só um termo, não é que eu estou ofendendo, sei lá, eu posso ser mal interpretada e já sei. O monstro como belo excedente, do que não segue um padrão estabelecido. Então, em Montaigne, a gente encontra indícios para tratar essa monstruosidade como algo que não vai contra a natureza. A beleza plástica, a deficiência física, ela não deve ser colocada como elementos antagônicos ou contraditórios no âmbito da natureza. Pode passar, por favor. Então, para ilustrar os nossos tempos de monstruosidade que transborda, a gente podia dar um exemplo da própria Lady Gaga, que surge em 2008, os figurinos excêntricos transformam um pouco aquela noção do que a gente chamava roupa para passarela, que as pessoas costumam dizer que começam a ganhar status de usáveis pela Lady Gaga. E aí tem a roupa dela de carne, como um açougue ambulante ali. Então, ela se considera a Mother Monster, né? E seus fãs ela chama de Little Monsters. Isso é um exemplo que eu pensei, assim, de alguém que pudesse assumir esse apelido. Esse apelido, ela relaciona diretamente com o sentimento de estranhamento de cada um e trata-se de uma ódio à diversidade e à esquisitice pessoal como naturalidade. Temas que são manifestados por ela em depoimentos, redes sociais, canções, entrevistas. Pode passar, por favor? Pode passar? Não, aqui não mudou o slide. O filme Monstros, que é o Freaks, de 1932, dirigido pelo Todd Browning, ele foi concebido, na sua época, como um filme de terror, de horror. E o filme realmente chocou o público, foi censurado em muitos países, é a imagem mais do canto, vocês estão vendo ali, pois o diretor não usou maquiagem para compor o que eles chamavam de aberrações, que era apresentado em circos itinerantes. Browning utilizou artistas circenses reais, deficientes físicos, pessoas sem membros, com corpos pela metade, anões, siameses, dentre outras deficiências. Revisitar esse filme hoje é interessante para refletirmos sobre a própria questão da inclusão, sensibilidade e alteridade. Um olhar o outro com naturalidade dá diferença, como um pertencimento completo do mundo que deve aniquilar qualquer padrões entre os seres. Recentemente, em 2017, tem o filme musical The Greatest Showman, que já não é um filme tão legal, mas é um bom exemplo para ilustrar isso aqui. Ele conta a história do empresário que existiu, do entretenimento, o Phineas Taylor Barnum, que era proprietário do Barnum Museum, e depois virou o Barnum Circus, que é fundado em 1871. O Circo Barnum foi um local de apresentações desses chamados shows de aberrações, as freak shows. A partir da exibição de seres humanos compreendendo aspectos físicos fora do comum, como um tamanho muito pequeno, muito grande, flexibilidade excepcional, hermafroditismo, a própria hipertricose, que é a mulher barbada, homens excessivamente tatuados, que eram aberrações mesmo para aquela época, todos aqueles que possuíssem outras características que chocassem o espectador. No entanto, o filme tem uma aura contemporânea de inclusão, elogio à diversidade, ele apresenta narrativas coreográficas e as diferenças como belas, que elas devem ser celebradas e não mais escondidas. Então, acho que o filme traz essa abordagem de inclusão e diversidade. Dentre as imagens atuais nas mídias de moda, desfiles editoriais, redes sociais, campanhas publicitárias, gradualmente a gente vem vendo, vem vendo é bom, né? Vemos a inclusão de idosos, corpos gordos, trans e modelos que transcendem essa perfeição numa uniformidade de pele e assimetria. Embora a gente discutia ontem aqui mesmo sobre essa busca pela assimetria, né? Inclusive aqueles processos faciais. E aí, citando a Renata Lerri, que apresentou ontem aqui, ela fala nas suas pesquisas sobre os desfiles que gradualmente tornam-se espaços de corpos propositivos, né? Propositivos de corpos diversos. Pode passar, por favor? Então, aqui eu trago alguns exemplos dessa beleza transbordante. mas os meus slides estão sem as legendas, agora que eu notei. Tudo bem. A influencer grega, que começou um movimento chamado Movimento Monocelha, então ela se assume com essa sobrancelha pouco usual hoje em dia, a questão dos pelos é uma discussão da atualidade também. A Winnie Harlow, das modelos negras com manchas de fitíligo, das mais famosas do mundo. Nós temos no Brasil também modelos com as manchas, então isso começa a se tornar cada vez mais visto. E uma coisa como Bela, justamente por ela não ser o comum, a própria cantora Jujotodinha, que é um corpo com umas curvas e seus volumes. Eu acho essa imagem, que foi para a Vogue em 2019, eu acho muito bacana, porque eu acho uma imagem bela, ela exacerba as suas curvas e volumes de uma maneira interessante. e eu escolhi isso antes dela ir para a fazenda, então está valendo, viu, gente? Pode passar, por favor. Outros exemplos nacionais que eu poderia citar é as Irmãs Brasil, são performance que lidam com essa diversidade e estranhismo, ali é uma definição delas mesmas, somos uma dupla existência de corpos estranhos, artistas e travestis, então elas fazem um editorial de moda, inclusive propaganda, fotografia publicitária para a moda, então é um trabalho bem interessante, eu aconselho vocês a conhecer, quem não conhece, trabalha. Pode passar, por favor. Eu acho que outra coisa que ilustra bastante essa diversidade hoje seria essas imagens da mulher barbada, mulher barbada no bom sentido. Em 1995, o fotógrafo Zoe Leonard, já faz bastante tempo, mas eu acho que entra aqui, fez uma composição da artista Jennifer Miller, essa moça que está fazendo uma simulação da fotografia da Marilyn ali, para ver como a gente tem os diálogos aqui inesperados. Essa moça é apresentadora do espetáculo Queen, o Circo Zamoc, em Nova York, e ela reconstruiu essa famosa imagem da Marilyn nua. Um contraponto da imagem de Miller encenando Monroe é o excesso de pelos em sua barba natural, nas aquicilas e pernas. Essa imagem disruptiva questiona em que consiste a sensualidade feminina e apresenta a contradição na condição natural da mulher com pelos ser uma provocação. A mulher com pelos agora é uma provocação, um artificialismo na norma. e atualmente a gente encontra em mídias sociais, Instagram, YouTube, algumas ativistas e personalidades que assumiram esse distúrbio de pelos no rosto e tornaram-se famosas por serem mulheres desbarbadas contemporâneas. É da britânica Harnam Cowell, que já foi capa de algumas revistas, e da Americana Nova, que tem um canal no YouTube. E, além disso, outras transgressões de gênero. Eu estou acelerando porque não tenho uma noção muito do tempo, mas eu sei que estou tentando e dentro. Está chegando o fim. Através de drag queens e performers que assumem a barba confundindo códigos e rompendo as fronteiras das construções de estereótipos, padrões, como o caso da cantora Contita Hearst. Então, concluindo aqui já a pesquisa, as imagens da diversidade de formas corporais no sistema da moda ainda são insuficientes para pensarmos uma popularização do não padrão de beleza. Porque eu não estou dizendo que isso aqui já é o não padrão, ele está instituído, porque eu tenho ciência que isso não é por aí. Mas esse não padrão e liberdades e devires corporais longe de definições. No entanto, a proliferação desses acontecimentos que parecem reverter o olhar, eles provocam novas percepções, parecem suscitar o prazer na multiplicidade, justamente por não seguir normas, abraçar o estranhamento e assumir esse deleite estético no diferente. Então, presenciamos, espero eu, o atual desenvolvimento do prazer na alteridade ao olhar para o outro, alteridade como diferença que institui a beleza, nosso juízo estético da beleza que parece ser provocado pelo prazer estético na multiplicidade de aparências. esse sentimento parece transbordar e enfatizamos na moda, artes, mídias, movimentos sociais, exacerbação da representatividade em múltiplas etnias, questões de gênero, ausência deles, mas que na moda deve se manifestar como beleza, como temas e sentimentos. Assim, propor falar desse momento não mais como um choque, mas que ele, não que o choque não ocorra, também não é isso, mas não parece ser o que move essa nossa percepção de quem consegue ter essa sensação de beleza nisso, sobretudo pela moda. E também não gostaria de falar em aceitação necessariamente, pois parece que seríamos resignados a dizer das coisas diversas belas. Pode ser, como disse, uma utopia da minha parte, mas acho que nos movemos em uma pedagogia do olhar, que não mais se conforma com a mesma idade ou padrões de beleza, e o nosso prazer estético deveria ou está na alteridade, na representatividade de diversos aparecimentos humanos, como natureza. Isso me parece belo, o transdamento da alteridade. Muito obrigado e as referências. Obrigado. 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 Obrigado.